A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já te rouba e vem numa grande condição Quem fez ela na diga, piscina com capirá O nosso dinheiro, uma capuz e regaria Tanto me serem impossível aceitar Acabar com a regaria Tem que pôr fogo em Brasília Acabar com a regaria Tem que pôr fogo em Brasília Acabar com a regaria Tem que pôr fogo em Brasília Acabar com a regaria Tem que pôr fogo em Brasília Acabar com a regaria Tem que pôr fogo em Brasília Acabar com a regaria Tem que pôr fogo em Brasília 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 Tem que pôr fogo em Brasília